A tecnologia por conta da saúde. O Google vai publicar estatísticas procedentes dos dados de localização de seus usuários em todo o mundo. A ideia é ajudar os poderes públicos a avaliar a eficácia das medidas de distanciamento social contra a Covid-19. Os dados estão disponíveis para 131 países. O material revela as tendências gerais de movimentação por tempo e área geográfica. A busca pode ser definida por diferentes categorias locais, como espaços de lazer, áreas de alimentação, farmácias, parques ou pontos de transporte. O Google diz esperar que os relatórios ajudem na tomada de decisões sobre a forma de gerir a pandemia no mundo. Para impedir qualquer tentativa de identificação de uma pessoa no conjunto de dados, a empresa usa uma técnica chamada confidencialidade diferencial. A técnica agrega ruído aos dados brutos, conservando ao mesmo tempo as estatísticas reais.